Digitalização no mercado financeiro é uma oportunidade para os mais jovens, mas a desigualdade preocupa. Entenda, agora no Cashless. Falando de jovens em geral, a gente já tem dificuldades, né? Imagina o quão mais difícil deve ser você desenhar estratégias de inclusão para jovens pobres, né? Os jovens de baixa renda. Então, para o pessoal de casa entender um pouco o que a gente está querendo dizer, é que a gente tem primeiro um grande movimento de bancarização no Brasil, né? Com o Pix, com as carteiras digitais, várias coisas aconteceram nessa direção e que foram muito bem exitosas. Só que bancarização não necessariamente é a inclusão financeira no seu aspecto mais macro, mais completo. Para que você consiga ter o efeito de desenvolvimento, inclusão financeira, ela tem que ter não só o acesso, que é isso que a gente está discutindo, mas ela tem que ter o uso e a qualidade. Então, o que a gente está falando na prática, e isso até o pessoal da FGV tem falado muito sobre isso, né? Tem um centro de estudos de microfinanças e inclusão financeira lá na Fundação Estúdio Vargas, é que a pessoa pode até acessar o sistema, mas ela pode não ser capaz de utilizar ele, né? Utilizar ele talvez de maneira recorrente, ou mesmo sem você conseguir transformar aquele uso num aumento de qualidade de vida. Se isso já acontece com jovens em geral, né? Que tem uma dificuldade muito, assim, bastante acentuada de educação financeira, mas ainda você tem com jovem de baixa renda. Então, sim, você teve uma melhora muito significativa na dimensão do acesso, isso aconteceu, isso é um fato, mas agora a gente começa a ter dúvidas com relação à qualidade. A mesma coisa aconteceu com a educação de uma maneira geral no Brasil, né? A gente viu a oferta de cursos para ensino básico aumentando bastante, mas tem ainda muita dúvida sobre a qualidade desse ensino. Da mesma maneira, a gente está vendo isso com a educação financeira. Você teve uma ideia de bancarização nesse primeiro momento, mas agora a gente precisa ver. E por que isso? Você vê os bancos digitais, eles têm muitos clientes, mas não necessariamente esse é um cliente que vai trazer rentabilidade para esse banco, porque eles não transacionam. O banco não faz parte do dia a dia deles, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de uso e mais ainda de qualidade. Agora, talvez o principal desafio para o setor financeiro seja de oferta, né? Como é que uma vez incluídos esses jovens, incluídos esses jovens de baixa renda, então essa primeira etapa de acesso teria sido ultrapassada, como é que você faz para aumentar a qualidade? A partir disso, você vai ter que desenvolver, é um desafio de oferta mesmo, você vai ter que desenvolver produtos que não são focados apenas em classe média e alta, mas produtos muito focados em classe baixa, né? E a partir daí você vai conseguir desenvolver esse lado não só do acesso, mas também do uso e da qualidade para você conseguir trazer mais desenvolvimento, você conseguir trazer uma inclusão mais completa, né? E não só baseada em acesso. É, e aí, né, a gente falou muito recentemente sobre essa digitalização do sistema, agora a gente falando aqui já da digitalização de públicos específicos, né? Dos jovens, dos jovens de baixa renda. Cada vez mais a tendência é que esses recortes apareçam, justamente porque agora que botou muita gente para dentro vai ter que personalizar. E a gente vai acompanhar esse movimento como a gente faz com os outros, e aí vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Clica! Valeu, gente!